Oi meus amores, bom dia! Tudo bom gente com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês uma torta de liquidificador com recheio de peito de frango. Essa torta aqui foi a Solange Machado que me pediu lá no Instagram. Então se vocês quiserem me pedir receitas pode deixar um comentário aqui embaixo ou pode me mandar mensagem no Instagram também porque eu fico online 24 horas por lá, tá bom? Gente, nós vamos começar então com o nosso peito de frango. Eu vou dar a dica pra vocês da Fipaf, é o peito de frango que a gente costuma utilizar. Hoje eu tô aqui gravando na casa da minha avó, mas no restaurante a gente também costuma comprar dessa marca. É um peito de frango bom e que tá sempre em conta no mercado, viu? A gente vai precisar de uma bandejinha de 1kg. É o peito de frango já sem osso, tá? Então aqui agora eu vou tirar da embalagem, vou lavar, picar em cubinhos e volto pra continuar com vocês. Meus amores, então pronto, gente, tá aqui o nosso peito de frango, tá? Lavei, piquei em cubos, não precisa de ser muito pequeno não, viu? É só pra facilitar o cozimento. Então aqui a gente vai colocar na nossa panela de pressão um litro e meio de água. Vamos colocar uma colher de sobremesa, não precisa de ser muito cheia, raso, de sal. E o peito de frango. Meus amores, agora eu vou tampar, tá? E vou levar aqui pro meu fogo. Olha só, gente, panela de pressão é um pouquinho perigoso. Se você não usar ela da forma correta. Se você colocar pouca água, a água vai secar, depois vai queimar o seu frango e depois corre o risco da panela explodir, porque a pressão ali dentro tá muito grande. Se você colocar água demais também, a sua panela não vai suportar e pode explodir também. E se você deixar o fogo muito alto também, tá? A panela já tem uma potência forte. Com mais fogo ainda, ela explode. Então se você tomar cuidado, fechar direitinho, ver se sua borracha, ó, ela tá no lugar certinho da panela. Às vezes a borracha, de tanto usar, ela vai ficando larga. Então o que você faz? É simples, é só comprar outra borracha e colocar no lugar. Não use da forma incorreta, porque pode ser perigoso, viu? Então agora eu vou fechar minha panela, vou levar no meu fogo médio. Vai ficar mais ou menos uns 10 minutinhos e vai pegar pressão. Como que eu sei que pegou pressão? Vai começar a fazer um barulhinho. Aquele barulhinho significa que já está com pressão dentro da sua panela. Aí o que você vai fazer? Diminuir o fogo e contar no relógio meia hora. Depois você pode desligar e deixar a pressão sair naturalmente. Tem pessoas que gostam de tirar a pressão debaixo d'água. Isso empena a sua panela. Se você tiver com muita pressa, você faz isso. Se você não tiver, deixa a pressão sair naturalmente. É mais seguro também, tá? Depois a gente vai abrir nossa panela, desfiar o frango e dar prosseguimento à nossa receita, tá bom? Então aqui ó, ficou exatamente meia hora depois que pegou pressão o nosso frango. E olha aqui como que fica, tá vendo? Ficam os cubinhos. Mas é bem facinho de desfiar, vou mostrar pra vocês. Gente, primeiro eu vou tirar aqui umas 300ml do nosso caldinho, que depois se precisar a gente vai hidratar o frango quando a gente for refogar, tá? E depois o restante eu vou escorrer, tampar minha panela novamente e sacudir. Nosso frango já vai sair desfiado. Lembrando que é sem a água. Então eu vou reservar um pouquinho do nosso caldo do frango pra hidratar depois se a gente precisar. E agora eu vou escorrer o restante e sacudir com a panela fechada pra poder desfiar. Gente, prontinho. Olha só. Só dá uma sacudida e o frango com que fica. Todo desfiado. Então agora a gente vai preparar o recheio. Meus amores, estão prontinho, gente. Agora a gente vai refogar aqui o nosso recheio, tá? Então eu escolhi minha panela. E aí você tem que deixar a sua panela esquentar, viu gente? Pode sair colocando a panela e colocando o óleo e depois o tempero não. Então liga a sua panela. Aumenta o fogo um pouquinho. O fogo tá alto, ó. Deixa a panela esquentar. Depois a gente vai colocar mais ou menos duas colheres de sopa de óleo e uma colher bem cheia de tempero caseiro de alho e sal. Que tem a receitinha aqui no canal, tá? Nós vamos deixar dourar. Depois a gente vai colocar, tá? Aqui no meu prato. Duas cebolas pequenas de cabeça picadas em cubinhos. Um tomate grande sem semente. E uma latinha de milho. E o nosso frango. Quando você deixa a sua panela esquentar e o seu tempero dourar, aí dá esse cheirinho de comida. De alho dourado, torrado. As pessoas gostam de sentir. Se você não deixar torrar, aí não solta esse cheirinho do ar. Abaixar o fogo aqui um pouquinho. Então, vamos lá. E aí você prova pra ver como que tá de tempero, tá? Aí você coloca o milho. Pode desligar o seu fogo já, tá? E um pouquinho também de cheiro verde. Gente, aí o recheio, ó, tá temperadinho, tá? Se você tiver achando o recheio branco, você pode refogar um pouquinho de massa de tomate quando você estiver refogando a sua cebola. Você pode aqui também colocar um creme de leite ou um requeijão, se você gosta do recheio mais cremoso e mais branquinho. Ou se você quer uma receita mais econômica, com menos calorias, você pode só colocar um pouquinho do caldinho do frango, ó. Que é o que eu tô fazendo aqui agora. E aí vai deixar mais molhadinho o seu frango. E tá pronto, tá? Então agora a gente vai bater a massa e depois levar pro forno. Pronto. Meus amores, agora nós vamos bater a nossa massa, tá? O liquidificador aqui da casa minha avó, ele é de 3 litros, então ele é bem grande. Então eu vou bater a minha massa toda de uma vez. Mas se o seu liquidificador for aquele pequenininho branquinho, igual é o lá de casa que eu costumo fazer as receitas aqui no canal, você bate de duas vezes, tá? Então igual, eu vou colocar aqui dois copos de farinha, aí você vai colocar um só. Dois copos de leite, aí você vai colocar um só. Você vai fazer a metade da massa, depois a outra metade, pra não entornar. Porque se você colocar tudo de uma vez, não vai caber, viu? Então, só que aqui eu vou fazer tudo de uma vez. Nós vamos colocar aqui, então, dois copos de 300ml de leite. A mesma medida do copo, gente, você vai colocar o mesmo copo, viu? De óleo, tá? Essa massa, gente, ela pede um pouquinho mais de óleo mesmo. Não tem como, viu? Então você tem que colocar. Se você quiser colocar menos, você tem a opção de fazer uma travessa menor, porque aqui também eu vou fazer uma travessa bem grande. Serve aproximadamente 20 pessoas. Ou então você faz outra receita, porque essa daqui tem que colocar o óleo, tá? Agora nós vamos colocar também seis ovos. Primeiro você coloca os ingredientes líquidos, pra depois você acrescentar a farinha. Sempre nessa ordem, viu? E aí, gente, eu vou virar os meus ovos. Primeiro você quebra em um copo, pra não correr o risco de ter nenhum estragado, você perder a sua receita, tá? E é o ovo completo, com gema e clara. Porque a gente sabe que tem receitas aqui de tortas que a gente utiliza só a gema ou só a clara. Essa daqui de liquidificador é tudo. Você não perde nada, tá bom? Então agora nós vamos colocar dois tabletinhos de caldo de galinha. Gente, às vezes comentam aqui embaixo, ah, tem muito tempero, tem muito óleo. Infelizmente é assim que se faz. Dá pra fazer com menos? Dá. Mas você não vai ter o mesmo resultado. Mas se você aí gosta de uma comida menos temperada, tem algum problema de pressão, alguma coisa assim, é só você reduzir um pouquinho, adaptar pra sua realidade. Eu tô mostrando pra vocês o jeito que eu faço aqui no restaurante, tá bom? Que é a receita de restaurante. Mas que você pode fazer aí na sua casa, adaptando aí pro seu jeito, pra sua realidade, tá? Junto aqui agora, a gente tem que colocar o sal. Porque o que a gente tá colocando aqui não tem tempero. Então se você não pôr tempero, sua massa vai ficar sem tempero. Então tem que colocar. É uma colher de sobremesa de sal. E aí você vai bater em velocidade baixa, tá? Até que esteja tudo misturado. Meus amores, bateu, né? Então você vai acrescentar, ó, dois copos, o mesmo copo que você tá utilizando, de farinha de trigo sem fermento, tá? E vai bater mais um pouquinho. E aí você vai colocar duas tampinhas de pó royal. E não vai bater mais. Vai misturar com a sua colher de pau, tá? Se estiver fazendo de duas vezes, é uma tampinha em cada vez. Meus amores, então pronto. Recheio já tá pronto. Massa pronta. E eu mostrei pra vocês passo a passo, né? Do jeito que a gente faz lá no restaurante. E hoje eu tô fazendo pra gente lanchar aqui na casa da minha avó, viu? Então você pode fazer essa receita no seu restaurante. Você pode fazer essa receita na sua casa, no almoço, no lanche da tarde, no final de semana, pra comer com a família. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá bom? Pode colocar no tabuleiro, gente. Mas eu gosto de colocar no pirex de vidro. Fica mais bonito. Eu já acostumei dessa forma também fazer lá no restaurante. Então aí, ó, independente se for no pirex ou no tabuleiro, é legal você untar a sua forma. Pode untar com manteiga, com azeite, com óleo, é tudo a mesma coisa, tá? Mas eu gosto de untar pra não grudar. Até na hora de lavar, facilita bastante, viu? Então você vai colocar um pouco da sua massa no fundo. Aproximadamente a metade. Vai colocar o seu recheio. Não joga, viu, gente? Vai colocando aos pouquinhos pra você conseguir espalhar tudo pra ficar todos os lugares bem recheados, viu? Se você jogar aqui também o seu recheio, ele vai lá pro fundo pra fazer um buraco na sua massa e vai ter lugar que vai estar sem massa. Só com recheio. Então faça dessa forma. Você pode colocar o catupiry aqui também como uma segunda camada. Fica maravilhoso. Porém, essa torta aqui é uma torta fácil e econômica. Então a gente tá reduzindo aí no queijo, no catupiry e usou pra molhar o nosso frango o próprio caldinho do frango, tá? Gente, esse recheio, ele até pode ser congelado, mas se você for congelar, você não coloca o cheiro verde porque depois azeda, não fica legal na hora de descongelar. A massa tem que ser feita na hora, viu? Tanto que eu esperei o meu recheio ficar pronto pra eu fazer a massa. Essa massa, ela não pode ser congelada. Diferente de massas de empada, por exemplo, que eu já ensinei aqui no canal que pode ser congelada, as empadinhas prontas. Essa aqui não. Feito na hora e servido, tá bom? Então eu vou acabar de colocar o meu recheio, colocar a massa por cima e volto pra gente colocar no forno. Meus amores, aqui eu já vou enfeitar de uma vez a minha torta, tá? Então aqui eu vou utilizar 200 gramas de queijo Minas feito aqui na casa do meu avô mesmo, ralado, e um pouquinho de azeitona também. E aí você pode usar a sua criatividade. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer. Então aqui eu vou colocar os montinhos de queijo assim na minha torta, ó. Eu gosto de ter o cuidado na hora de finalizar, né, porque o cliente ele vai comer com os olhos. Então ele vai colocar no prato dele se tiver bonito. E aí se tiver gostoso, no outro dia ele volta pra almoçar de novo. E aí quando ele se acostumar que ele sempre tá comendo um prato saboroso no seu restaurante, até no dia que não tiver muito bonito ele vai comer também, porque ele sabe que vai tá gostoso, tá? Então capricha aí na hora de enfeitar a sua torta, tá bom? Não finaliza de qualquer jeito porque o cliente gosta, né, do detalhe, do capricho no final. E aí, gente, colocando dessa forma aqui também, é porque lá no restaurante direto faltava mussarela porque é muita coisa que a gente faz. Por exemplo, faz em média cinco massas por dia, quatro ou cinco, isso é considerado uma massa, né? Faz o arroz, o legumes, o feijão, o macarrão, e fazia as massas, era eu que fazia. E aí, pra não gastar muito queijo, eu ficava fazendo essas gracinhas, misturava com presunto, colocava espalhadinho, porque além de ficar bonito, gasta muito menos do que se eu lotar isso aqui de queijo por cima. Então eu fazia dessa forma pra poder economizar. E os clientes achavam que eu tava decorando e eu estava também, né? Então pronto, gente, eu vou levar a minha torta aqui agora pro forno. O meu forno aqui já tá pré-aquecido em 180 graus a partir do momento que eu tava montando a minha torta eu já liguei o meu forno. E aí, gente, fica mais ou menos uns 40 minutos. Você vai dando uma olhadinha. Coloca no fogo médio, depois no final você vai abaixando, tá? Pra acabar de dourar e não queimar o fundo, né? E crescer bastante. Nunca fogo alto, sempre médio pra baixo. E vai olhando. Faz o teste do palitinho porque essa massa é igual bolo. se sair limpinho o palito ou o garfo é porque já tá pronto, tá? Então agora eu vou levar pro forno aqui e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Prontinho, meus amores. Olha só que lindo, gente, ficou a nossa torta. Eu deixei exatamente 40 minutos no forno, tá? Mas você que conhece o seu forno, então você vai fazendo o teste do palitinho. E aí de 35 até 45 minutos a sua torta vai ficar pronta, tá bom? Olha só, eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês verem como que ficou assadinho. Aí você vai olhando também. É legal você colocar num pirex de vidro porque aí você consegue acompanhar a lateral também da sua torta. Às vezes o seu forno tá muito quente e por cima o queijo gratina rapidinho, mas a sua torta ainda não tá assada. E o pirex ele te ajuda a ver dessa forma, tá bom? Então agora eu vou tirar aqui um pedaço pra vocês verem. Olha por dentro, meus amores, como fica recheado, tá vendo? E com duas camadas bem grossas de massa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo se vocês gostaram, deixa o seu like no vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar, tá bom? Um super beijo e até o vídeo de amanhã.